No chão, não põe mais o teu amor E esse é o teu que deu Me deixando em brigada Porque os sons eu me põe na garejada Porque eu bebe, bebe, não para Não, eu sei que eu não Quando eu tenho o amor que deu pra mim Então você pode passar Eu não sou eu, não, no seu coração Eu tenho que ter noção que eu Não, eu sei que eu não Eu estou me deixando em brigada umaÁ, enfim, não para Te oro jeans, não para Me deixando em Rapha Mas me deixando no marco Eu sou eu, não para Eu sou eu, não para Me deixando em my crew Teu beijo, descobri que é o meu mundo E acho que eu vou te cantar Tô mais bem que eu sou do Para te fazer voltar Eu aceito te dizer hoje De uma vez que eu se senti em trás De uma vez que eu me fui Eu sei que eu não avancei No amor que deu pra mim Mas eu estou pronta pra recuperar Recuperar, eu sei Que eu não avancei No amor que deu pra mim Agora eu te sofrimento, baby Pra mudar, você me odava tudo Eu sentia um toque no meu corpo outra vez Eu não dava tudo Eu sentia um toque no meu corpo Teu beijo, teu beijo Eu sentia um toque no meu corpo outra vez E me odava tudo Porque eu te deixo, teu beijo Teu beijo Oh, eu te indeito Eu chego ao meu corpo e custa A grande waves O que é isso? O que é isso? Eu vou te ver aqui um minuto De apresentar tudo Eu te deixo, te deixo Olha e te ensapando Eu vou te ensinar 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 Eu vou te ensinar